E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do Filho do Chocorro E seguinte, hoje eu tô aqui pra fazer um pré-aventura, um pré-revelamento aqui, digamos assim De Fear Among Us, a aventura que já já em breve já tá encostando aqui em vocês Tem muita coisa legal e bacana pra acontecer E junto comigo, deixa eu baixar o volume aqui, junto comigo tá o Dom com áudio E aí Dom? Fala aí pessoal de voz Cara, a entidade, só o áudio E seguinte, eu tô aqui dentro do Foundry Eu vou liberar a visão aqui pra vocês, espectadores E já temos já de cara uma personagem aqui, já revelada aqui pra vocês E a ideia é essa, eu vou trazer aqui pra vocês, antes da aventura começar Já alguns personagens pra vocês meio que irem se ambientando sobre o que vai rolar Então assim, o Fear Among Us 2, que é o nome dessa aventura aí Ela nada mais é do que uma aventura de sobrevivência, de horror, drama Vai ser no sistema de ordem paranormal, como tá aqui Ela vai ser toda feita no 3D E tem umas pessoas muito maneiras, muito legais aí que vão participar Vocês vão acabar curtindo aí quem vai tá participando com a gente E assim, tô bem empolgado, bem animado E dito isso, vou falar aqui, mostrar um pouquinho pra vocês Sobre os personagens Quer comentar alguma coisa, Dom? A gente trabalhou bastante na questão da arte, né Pra que fique o 3D e a arte combinando Ficou muito bom Isso Então, seguindo a nossa apresentação Porque tem muita gente aí pra apresentar E ó, dá pra ver os quadradinhos aqui Também tem muito espaço, né Eu vou ser um dos quadradinhos, né Que eu vou tá meixando nessa aventura Mas tem muito espaço aqui pra pessoas preencherem os lugares, né Então é o seguinte A gente tem aqui a Ruby Acho que é assim que fala Ela vai ser uma pessoa responsável ali Pela sobrevivência dos integrantes ali do local Então assim, lembrando que a gente vai jogar a aventura Obviamente emulando a ideia do que é o Among Us A aventura do próprio jogo, né Que a gente tem de referência Vai ter um mapa em 3D exatamente igual O que tem dos mapas do Among Que eu já falei pros jogadores ali Eles já sabem qual é e tal Então vou deixar o segredo pra vocês verem qual é E Essa personagem, ela basicamente Vai ser a responsável Por trazer informações ali pros jogadores Pra eles conseguirem Sobreviver Ao que vai acontecer ali dentro da nossa aventura Então vocês já estão vendo aí em primeira mão A arte tá linda Eu tenho que depois dar os créditos pros artistas, né Tudo direitinho Já vai tá na abertura A abertura já tá praticamente pronta E ó Sempre vai ter um nomezinho aqui pra vocês irem acostumando, né Durante a aventura também vou deixar Porque fica visualmente mais fácil Porque tem muita gente Muito personagem e tal E aí vai ficar melhor de entender Então assim Ela vai ser responsável pela sobrevivência Vou revelar aqui pra vocês mais um Ó Tô já revelando Mais uma E essa daqui é a Rose A Rose ela é basicamente Faz parte ali da estratégia Dessa tripulação, né Dessa É... Equipe Desse grupo Ela tem uma cara mais centrada Mais séria Então talvez ela tenha algumas ideias boas Algumas dicas Pode comentar se você quiser, Dom As primeiras impressões aí também Sim, sim Já de cara A gente tem aqui a Nathalie Da comunicação Então assim Ela aparentemente vai ser aquela pessoa mais Nerd ali do grupo Mexer com ciência e tecnologia junto, né Lembrando que obviamente o cenário Trata sobre Astronautas, cientistas, né Engenheiros, físicos Essas coisas assim que geralmente tem, né Na NASA Ou algo assim Então vai ter muita coisa legal Muita coisa bacana Já tem um nome aqui também, né Nathalie Da comunicação Só nomes assim Americanizados, né Mas deve ter Vai usar muito ela, né Que é da comunicação Sim, sim, sim Depois a gente tem aí A River Quem pegou a referência? Pegou Essa é importante, tá? Ih O cara me trouxe Então já temos aí A River Ela que vai ser a médica Aí do grupo Ela vai dar todo o aparato, né Pra Suporte ali Pros jogadores e tal Ahn Depois nós temos A Amélia A Amélia aí Uma surpresa Ela é bem novinha Assim comparada com Os outros personagens ali, né A Amélia Ela vai ficar responsável Ali pela limpeza Junto de outra pessoa Que mais pra frente Vocês vão ver Muito bacana Muito legal Ela parece ser bem simpática Que agradável Assim a aparência dela, né Mais jovial ali e tal E Vamos continuar Tem muito mais gente aí Pra apresentar pra vocês Vou deixar de lado Ón E já temos aqui Uma figura masculina Que é O famoso John Que vai ser O chefe Então assim Ele já tem uma cara Mais carrancuda Mais séria Aparentemente Talvez ele seja Mais ríspido Mais grosso Algo assim Vamos ver Se isso se propaga Dentro da aventura Se compra Essa ideia De mais centrado Mais sério E tudo mais Então tem uma cara Meio fechada Parece ser Mais velho E tudo mais E vamos passando aqui Vai ser o que Vai centralizar a equipe Boa, boa Bom ponto Aqui a gente tem O Williams Ele vai ser o cientista Claro não podia deixar De ter Uma pessoa mais focada Ali né Nas partes de investigação As informações E tudo mais Então ele também Já tem uma cara Mais séria Vivido Tem uma barba Por fazer ali Mais rala E Cientista né Então talvez ele traga Umas informações ali Interessantes ali Para os demais Para o grupo E tal Continuando a nossa listinha Ó Já tem um bigodudo Aqui muito bala E ele é o Roy O Roy Ele faz parte Da sobrevivência Então é um cara Que já passou Por muito treinamento Talvez militar Talvez Científico né E tudo mais E Ele tem um cara Bem experiente né Provavelmente Ele talvez também Ajude o grupo aí Com Questão de sobrevivência De escapar Fugir Algo assim Talvez seja um Ponto bom Assim né Pro pessoal Se agarrar E pedir ajuda A ele Eu acho Que você Botou É pontinho Do Jújo Hein É uma referência Então ó Já tá rolando Muita referência Muita coisa O que vocês acham aí Ó Fala Fala nos comentários Que já tem as referências Quem pegou Pegou E ó Mais um revelado Aqui Ó O rapaz moreno Ele tem aquele Adesivozinho Aqui né O curativo Aqui no No rosto Na aventura Onde tinha também Uma personagem Que tinha isso né Muito interessante E esse aqui é o Oliver Ele é basicamente Um líder Ele vai liderar E delegar Algumas funções Algumas coisas Claro que tem um chefe Ali que é meio que O geral Mas o líder Aqui ele basicamente Tem aquela função né De ser um colaborador Ele vai ajudar Com que as coisas Fiquem alinhadas E centradas Então ele vai ser mais Técnico né Talvez assim Tentar organizar as coisas Deixar tudo alinhado Vamos ver aí né A participação também Do Oliver Na aventura E seguindo A gente finaliza Com o Adam E o Adam Ele é um rapaz Da limpeza Pode ver que o traje Dele também é preparado Ele vai fazer as coisas Junto com a Amélia Que vocês viram Anteriormente Lá pra trás Então Ele também tem aí Um traje né Um porte muito maneiro Muito irado Tá aí O garotão E Aparentemente Ele veio preparado né Pra Fazer a limpeza Fazer o que tem Pra ser feito Bom Então Dito isso Vou tirar aqui A nossa cena O que eu tenho pra dizer Pra vocês é o seguinte É Dia 1 Dia agosto Mês que vem Numa quinta-feira A gente inicia Oficialmente A nossa aventura De Fear Among Us Vai ser às 8 horas E vai ser transmitido Aqui No meu canal Da Twitch Então Fiquem de olho Eu vou estar divulgando Compartilhando informações Pra vocês Tem muita coisa Pra eu revelar Pra vocês Tem áudio exclusivo As coisas foram feitas Com muito carinho Muita dedicação Pode falar Dom Vai começar Liberando Até lá Até lá Vai soltar Personagem Tudo mais E uma coisa importante Todos esses personagens Que vocês viram Eles não são Os jogadores ainda Eles são só NPCs Da aventura Então ainda Tem os personagens Dos jogadores Pra serem revelados Se você achou Que esses personagens Aqui Eram do jogo Eles são Mas eles são NPCs Que vai estar sendo Controlado por mim Então assim Tem muito personagem Pra revelar Muita coisa Pra acontecer Eu vou fazer Uma divulgação Enquanto com vocês E é isso Fear Among Us Vai rolar Próximo mês Dia 1 Se tudo der certo E a gente se encontra Lá na Twitch Dito isso Mais algumas Palavras finais Dom Alguma coisa Pra comentar Mas Pelo Carruagem Que já estão dando Não Por enquanto não Senão A gente vai Liberar Muita coisa Tô com medo De vazar Muita coisa Mas é isso Então A gente vai ficando Por aqui Um forte abraço Do filho Do Chocobo E do Dons Produções E Até Mês que vem Com essa aventura aí Valeu Falou E Fomos Uhul Tchau 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 Tchau